Bíblia, papel e caneta, Bíblia, papel e caneta, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos ler do verso 1 em diante, E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram o dia dos asmos, E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado da prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão, e esse que sobreveio o anjo do Senhor, E resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, Levanta-te, depressa, E carilou-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, Cinde-te, e ata tuas alparcas, e ele o fez assim, e disse-lhe mais, Lança as costas a tua capa, e segue-me, E saindo seguia, e não sabia que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, Mas cuidava que via alguma visão, E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram a porta de ferro, Que dá para a cidade, a qual se lhes abriu, por si mesma, E tendo saído, percorreram uma rua, E logo o anjo, Se apartou dele, Pedro tornando-a-se, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor, Enviou o seu anjo, e me livrou da mão de heróis, E de tudo que o povo dos judeus esperava, E considerando-o nisso, foi a casa de Maria, Mã de João, Que tinha por sobrenome Marcos, Onde muitos estavam reunidos, E oravam, E batendo Pedro, A porta do pátio, Uma menina chamada Rode, Saiu a escutar, Conhecendo a voz de Pedro, De gozo não abriu a porta, Mas correndo para dentro, Anunciou que Pedro estava à porta, E disseram-lhe, Estás fora de ti, Mas ela afirmava que assim era, E diziam, É o seu anjo, Mas Pedro perseverava em bater, E quando abriram, Viram, E se espantaram, E acenando-lhes, Ele com a mão, Para que se calasse, Contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, E disse, Anunciai a Tiago, Aos irmãos, E saindo partiu, Para outro lugar, Eu acabei de ler aqui, Atos dos Apóstolos, Capítulo 12, Do verso 1 em diante, Atos, Capítulo 12, Verso 1 em diante, Então uma breve introdução para entendimento, A igreja está sendo perseguida nesse período aqui, Esse aqui é o primeiro século da igreja, E a igreja primitiva está sendo perseguida, Esse camarada Herodes aqui, Ele é o neto do Herodes, Que mandou matar as crianças do sexo masculino na época de Jesus, Esse Herodes aqui é neto dele, Ele quer crescer politicamente, Ele quer crescer politicamente entre os judeus, E quer expor também todo o seu ódio contra os cristãos, Tendo em vista que os cristãos nessa época, Estavam crescendo muito, E eles eram conhecidos como pregadores do caminho, Ok? Só depois de um tempo que eles passaram a ser conhecidos como cristãos, Olha o que a Bíblia diz, E sucedeu que um ano se reuniram naquela igreja, E ensinaram muita gente em Antioquia, E foram discípulos, Pela primeira vez eram chamados cristãos, Então aqui começa o ciclo, De eles serem reconhecidos como cristãos, Nós somos chamados de cristãos, Porque nós seguimos a Cristo, Cristãos vem de Cristo, Ou aqueles que seguem a Cristo, Só que antes dos discípulos serem reconhecidos como cristãos, Eles eram chamados como pregadores do caminho, Que por sinal, Muitas pessoas se converteram com as mensagens desses cristãos, O evangelho cresceu, A perseguição era grande, Mas o evangelho estava crescendo no primeiro século, Herodes, ao perceber isso, Criou o desejo, De começar a perseguir esse povo, E principalmente para conseguir influência política, De modo que Herodes vai pegar Tiago, Que era um dos avivalistas da época, E vai matar Tiago à espada, Não bastando matar Tiago, Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer, Ele morreu à espada, Não bastando matar somente Tiago, Ele vai agora decidir, Herodes, Pegar Pedro, E ele vai prender Pedro, Pedro é um dos principais líderes da igreja, Ok? E Herodes quer fazer a mesma coisa do que fez com Tiago, Só que como certamente Herodes ouviu falar, Da influência que Pedro tinha para a igreja primitiva, Ele está conspirando algo que vai acontecer após a Páscoa, Ele quer expor a cabeça de Pedro, Para que a morte de Pedro venha, Gerar audiência para ele entre os judeus, Que por sinal eram contra esses cristãos que pregavam a palavra, Então Herodes vai pegar Pedro, Pedro vai ser preso, E Herodes vai se preparar para matar Pedro, A Bíblia diz que Pedro estava escondido na prisão, Guardado na prisão, Herodes vai colocar por volta de 16 soldados para prender Pedro, Dois homens dentro de uma cela, E basicamente quatro turnos, Ou quatro vigílias de soldados, Que estavam observando Pedro, Para que Pedro não fugisse, Importante você entender que essa não é a primeira prisão de Pedro, Pedro tem um histórico, Se eu não estou enganado, É a terceira prisão dele, E que ele se livra, Então Pedro já tinha um histórico de outras prisões que ele passou, E milagrosamente Deus o guardou e o tirou, Herodes sabia disso, Por isso que ele aumentou a força, Para prender Pedro, 16 soldados guardando um homem, Que não tem arma, Não tem espada, Não tem nada, 16 soldados, Que estão guardando Pedro, Dois dentro da cela, Pedro está dormindo entre eles, E a Bíblia diz que Herodes conspira, Na mesma noite tirar a vida de Pedro, Já estava acabando a Páscoa, Herodes iria matar a vida de Pedro, E expor, Para os judeus, Para que ele ganhasse audiência, Só que nesse meio termo, O Senhor entra na prisão, E a expressão que a Bíblia fala, É o anjo do Senhor, Anjo do Senhor, Sempre que você vê essa expressão aqui, Anjo do Senhor, Na maioria das vezes, Ela está ligada, A uma teofonia, Não é sempre, Mas algumas vezes, Ela está ligada, A uma teofonia, O que vai acontecer, Que é uma teofonia, A teologia chama de teofonia, A manifestação de Deus, De forma humana, Esse anjo do Senhor aqui, Não é o próprio anjo, Que está vindo, Ou um querubim, Ou um serafim, A teologia acredita, Que foi o próprio Deus, Que desceu para livrar Pedro, Ok? Mas isso são vertentes, E especulações, O anjo desce, Parece uma luz na prisão, Pedro não acorda, De modo que o anjo, Vai precisar, Tocar em Pedro, Na ilharga, Ou ao lado de Pedro, Para que Pedro acordasse, O anjo vai despertar, Pedro e vai dar uma ordem, Levanta depressa, Pedro vai se levantar, Vão cair as cadeias, As correntes que estavam nas mãos, E o anjo dá uma segunda ordem, Singe agora, Tuas alparcas ou sandálias, E ele faz isso, E lança as costas, Tua capa e segue-me, Pedro vai seguir o anjo, Vai caminhar, Junto com o anjo, Na cabeça de Pedro, É apenas uma visão, Ele não acha, Que é realmente um anjo, Que está ali, O próprio Deus guardando ele, Ele acha que é uma visão, Está no texto, Mas cuidava que via alguma visão, Passaram pela segunda guarda, E quando chegaram na porta de ferro, Que é a porta que está dando, Para a saída do pátio, A Bíblia diz que a porta, Ela vai abrir sozinha, Ele não coloca a mão na macineta, Ele não coloca a mão na porta, A porta abre sozinha, De modo que ele vai para a rua, E quando ele vai para a rua, Que ele olha para o lado, O anjo se apartou dele, A partir desse momento, Ele percebeu, Que era o Senhor, Agora, Vi verdadeiramente, Que o Senhor enviou o seu anjo, E me livrou da mão de Heróides, Foi tão real, Que Pedro está vivendo, Que a todo momento, Pedro achou, Que era um ser humano, Que estava tirando ele da prisão, E ele só percebeu, Que era anjo, Quando ele saiu, Foi para a rua, Olhou para o lado, E percebeu que, A pessoa desapareceu, Então era o próprio anjo, Pedro decide, Para a casa de Maria, A igreja está orando, Continuamente por Pedro, Porque quando Pedro foi Pedro, Pedro foi preso, A igreja começou a orar, Para que Deus guardasse, E livrasse Pedro, A igreja está clamando, Pedro vai, Voltar para a casa de Maria, Vai bater na porta, Quem vai abrir, Vai ser essa menina aqui, Por nome de Rode, Quando a Bíblia usa a expressão, Menina, É para mostrar, Que ela já não é, Não é visto ainda, Como uma mulher, Uma adulta, Possivelmente, Alguém que trabalhava na casa, E que possui uma idade, De uma jovem, Uma adolescente, Por causa da expressão, Menina, Uma menina, Pedro bate na porta, Ela conhece a voz de Pedro, Ela com alegria, Não atende, E volta para a igreja, Que está na casa de Maria, Orando, Dizendo que Pedro estava na porta, Mas a igreja, Não vai acreditar na menina, E vai dizer, Ela está fora de si, Está fora de ti, Estás fora, Possivelmente, É o seu anjo, Por que usam essa expressão aqui, É o seu anjo? Porque havia uma crença, Entre os judeus, Que, Todo judeu, Precisamente, Crianças, Possuíam o seu anjo da guarda, Isso aqui é uma crença, Que tinha entre os judeus, Por isso que falaram, É o seu anjo, Na verdade, Isso não tem base bíblica, Porque o Salmo 34, 7, Diz que o anjo do Senhor, Acampa ao redor daquele que o teme, A igreja está orando, Para Deus soltar Pedro, A menina diz que Pedro estava na porta, A igreja não acreditou na menina, Pedro está insistindo em continuar batendo, Ele persevera em bater, E quando, Abrem a porta, Eles ficam espantados, Porque percebem que era o próprio Pedro, Que estava na porta, E Pedro explica, Como que tudo isso aconteceu, E ele foi livrado dessa prisão, Existem algumas aplicações, Dentro desse texto, Que vai falar muito ao seu coração, Marca um amigo, Marca um colega, Compartilha com alguém que você ama, Que essa palavra vai, Queimar muito na sua alma, Você vai começar a sua semana diferente, Primeiro você entender isso aqui, Herodes matou Tiago, A fio da espada, E Herodes está achando, Que pelo fato de ter matado Tiago, Que ele também vai conseguir matar Pedro, Só que na verdade, Herodes não tem um domínio, Sobre a vida, Por que Tiago só morreu, Porque Deus permitiu, Só que Herodes acha, Que tem um domínio, Sobre as pessoas, Sobre Tiago, Sobre Pedro, Ele acha que vai matar, Porque assim como ele matou Tiago, Ele acha que vai matar Pedro, Mas ele só tirou a vida de Tiago, Porque na verdade, O propósito de Tiago, Já tinha acabado, Foi Deus que permitiu, Essa situação, Para que Tiago fosse, Porém, Herodes, Pode ter conseguido, Tirar a vida de Tiago, Mas não vai tirar a vida de Pedro, Porque na verdade, Não é Herodes que tira, É Deus que permite, Porque se Deus não quisesse, Deus matava Herodes, E deixava Tiago vivo, Mas é propósito de Deus, Que Tiago vá, Já estava na agenda de Deus, Que Tiago morresse, Então na verdade, Não é Herodes, Que tira a vida de Tiago, É Deus que permite, A morte de Tiago, Porque essa morte, É que tem um propósito, De modo que Herodes, Não tem um poder sobre a vida, Ele mata Tiago, Mas não mata Pedro, Por que ele não mata Pedro? Se tanto Pedro, Quanto Tiago, Estavam na mesma condição, Aprisionados, E submetidos a Herodes, A questão, É que, Tiago, Estava na agenda, Para morrer, Deus, Permitiu Tiago morrer, Mas Deus ainda tem propósito, Na vida de Pedro, Inclusive, Jesus nos Evangelhos, Fez uma promessa, Para a vida de Pedro, Falando sobre a vida dele, E que Pedro, Não morreria agora, Porque ele seria, De grande importância, Para o crescimento da igreja, Então, Na verdade, Não é Herodes, Que mata, É Deus que permite, Tanto Herodes, Não tem poder, Que ele não consegue, Tirar a vida de Pedro, Ele quer, O plano já está montado, Ele quer destruir Pedro, Mas ele não consegue, Porque Pedro, É o limite que Deus coloca, Para que ele não faça, Um desagradinho, E que ela parte, Que umaenda, Que ela é o limite que ela, Que ela é o limite que ele não consegue, E que ela, Que ela é o limite, Que ela é o limite, Amém. Amém. Ninguém mata. Ninguém mata quando Deus decide que vai viver. Ninguém mata quando Deus decide que vai viver. Não é Herodes que mata Tiago, é Deus que permite Tiago ir para a glória. Porque Herodes não tem um poder sobre a vida. Ele quer matar Pedro, mas ele não consegue. Porque na agenda de Deus, Pedro vai viver. Quando Deus fala que vai viver, não tem bruxaria, não tem encantamento, não tem demônio, não tem carro, não tem acidente, não tem covid, não tem bala perdida, não tem assalto. Quando Deus fala que vai viver, ninguém impede o seu propósito. E vendo isso, que agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo o prendido, o encerrou na prisão. E entregando a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E as lepura, Deus conhece os planos do inimigo. Herodes está querendo apresentar o povo depois da Páscoa, esperar a Páscoa passar para matar Pedro. Deus sabe qual é a intenção do inimigo, Deus sabe o que ele está planejando para te atacar, Deus sabe o que ele está conspirando para tentar te manchar, Deus sabe quais são as intenções de Herodes. E tem uma coisa fantástica aqui, Pedro, pois, era guardado na prisão, olha isso. Não, Pedro não está preso, literalmente está preso, mas a expressão que a Bíblia usa é, ele está guardado na prisão. Eu vou repetir isso para alguém, ele não está preso, ele está guardado na prisão. Eu vou falar mais uma vez, ele não está preso, ele está guardado na prisão. Eu vou repetir mais uma vez para quem precisa ouvir, ele está guardado na prisão. Porque tem gente dizendo, ele está preso. Não, ele não está preso, ele está guardado. Tem gente dizendo, mas ele está numa prisão, ele está na prisão, mas Deus escondeu. Porque se estivesse fora, morria. Você está reclamando que Deus permitiu a prisão, mas Deus permitiu a prisão para ele guardar. Então, na verdade, se estivesse fora, coisas piores poderiam acontecer. Então, ele está guardado na prisão. Eu vou dizer de novo para alguém que está ouvindo, ele não está preso, ele está guardado na prisão. Muda a forma como você está enxergando essa adversidade. Porque você enxerga dizendo que ele está preso, mas na verdade, o Senhor o permitiu chegar lá para ser guardado. Deus está guardando, Deus está guardando ele. Porque Deus sabe quais são os planos do inimigo. Deus sabe o que o inferno está construindo para matar. Aí Deus escondeu, guardou na prisão, para tratar, para te ensinar. E para mostrar que ele nunca perdeu o controle de nada. Você está com esse filho preso? Você está com esse parente preso? Você está com o teu amiguinho preso? Ele não está preso, ele está guardado. Porque Deus sabe quais eram os planos de Herodes. Mas a igreja fazia contínua oração. Pedro está preso, mas a igreja está livre. Pedro está em uma prisão, mas a igreja está livre fazendo uma contínua oração. Porque tem um Pedro dentro dessa casa que está preso. Tem alguém dentro da tua casa que às vezes até quer sair da prisão e não consegue. Alguém que está com as mãos acorrentadas, os pés acorrentados e não sabe como sair na situação. Só que eles estão presos, mas você está livre. Então, se ele está preso, você está livre para aclamar por ele. Usa a tua oportunidade para orar. Usa a tua oportunidade para interceder. Porque não é que ele quer viver essa vida de prisão. É porque ele não consegue sair. Mas você está livre. Já que você está livre, faça contínuas orações. Interceda. Jejue. Não use da oportunidade para falar mal de alguém. Não use a oportunidade para ficar murmurando. Não use da oportunidade da vida que você tem. Ficar criticando. Não, não. Use a sua oportunidade para orar. Porque enquanto esse cara está preso no botequim, está preso na bebida, está preso na droga, está preso na maconha, você está livre para orar por ele. E Deus tem o poder de libertá-lo. E quando Herodes estava para fazer, olha isso aqui. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, ou seja, na mesma noite, Herodes está preparando para tirar a vida de Pedro. E é nessa mesma noite que Herodes está preparando para ceifar Pedro, que vai aparecer o anjo do Senhor. Quando Herodes estava para fazer, ou seja, quando Herodes está pronto para tirar a vida de Pedro, o anjo aparece. Você precisa aprender esse texto aqui. Porque o anjo, ele não aparece no início do processo, nem no meio do processo. você precisa aprender que Deus trabalha com extremos. Deus vai chegar no extremo. Quando você não tiver mais força, quando você disser que não tem jeito, quando você falar que não tem mais capacidade, quando você falar que as suas forças acabaram, quando você disser que chegou no seu limite. Você precisa aprender isso aqui com Deus. Deus não vai chegar quando você está no meio de um processo, quando você está iniciando uma prisão. Deus vai aparecer quando você estiver nos seus extremos. Deus chega no limite. amém. 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 Porque Deus vai chegar aqui, no seu limite. Porque Deus não mima ninguém. Porque são nos processos que nós aprendemos, que temos experiências com Deus. Deus é um Deus que se manifesta nos extremos. É quando você diz, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho mais capacidade. E quando ele vê que você não tem mais estrutura, ele entra. Mas ele sabe quando você fala que não tem, na verdade tem. Ele sabe quando você fala que diz que não aguenta mais, mas na verdade aguenta. Deus não vai te mimar. Deus vai te ensinar. E para você aprender, você precisa passar por prisões, por crises e situações que aparentemente vão te levar ao descontrole emocional. Mas Deus vai continuar no controle de todas as coisas. Estava Pedro como? Ele está na prisão? Está. Ele está no processo? Está. A igreja está orando sem parar por ele. Pedro está entre dois soldados presos em uma cela. E ele está como? Ele está dormindo. Por que que ele está dormindo? Por que que ele está dormindo? Um... Ele está dormindo. Ele está dormindo. É. Amém. 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 Pedro sabe que ele está pronto para morrer, mas ele está dormindo. Porque eu confio num Deus que permitiu que eu entre na prisão. Você precisa descansar. Você está muito desesperada. Está muito preocupada. Você precisa dormir. O problema é que você está com mais medo de Herodes do que confiança em Deus. Eu vou repetir isso. Você está com mais medo de Herodes do que fé e confiança em Deus. Tem gente que tem mais medo do diabo do que esperança e fé em Deus. Você tem promessa, então dorme. Descansa, cara. Porque há um Deus que não dorme que está guardando o teu sono. E eis que ele não tosquenejará o guarda de Jael. Você precisa descansar. Você está muito inquieto, tentando resolver as coisas e não resolve nada. Desesperado, desesperado, andando para cima e para baixo. Não faz nada. Tem um momento que você precisa descansar. Ele está na prisão, mas está dormindo. Ele está dentro de um processo, mas está dormindo. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Ele está dentro de um processo, mas está dormindo. Ele está dentro de um processo, mas está dormindo. Amém. O anjo vai visitar essa prisão. Qual é o grau de corrente que está prendendo esse cara? Qual é o grau de cadeia que ele está preso? Qual é o nível de prisão que ele está vivendo? O anjo vai visitar essa cadeia. Se ele está preso no botequim, o anjo vai pisar nesse botequim. Se ele está preso dentro dessa roda de maconha, o anjo vai pisar nessa roda de maconheiro. Se ele está preso na prostituição, o anjo vai pisar nesse prostíbulo e vai desfazer essas ações do diabo. Se ele está preso no álcool, na bebida, o anjo vai visitar essa boate, essa balada, esse botequim e vai trazer libertação. Não importa o grau que ele esteja preso, o anjo vai visitar. E sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Uma luz... Na prisão. Tudo que vem de Deus faz diferença. Tudo que vem de Deus faz diferença. Deus nunca vai se manifestar para ser mais um no meio. É sempre sendo luz no meio das trevas. É sempre sendo luz no meio da prisão. É por isso que Deus nos chamou para ser diferente. Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser luz na prisão. Luz na prisão de alguém. Luz nas trevas de alguém. Luz na escuridão de alguém. Luz na vida de alguém. Luz no processo de alguém. Luz, luz. Deus te chamou para ser luz. Você precisa parar de querer ser igual e começar a ser diferente. Você não pode ser mais um na faculdade, mais um no colégio, mais um na escola, mais um... Não, você precisa ser luz. Onde você chegar, tem que resplandecer a luz. Porque aquilo que está em você brilha. E tem que iluminar o ambiente. Agora perceba esse detalhe aqui, que na minha opinião... Faz parte do tratamento do que Deus quer ensinar para nós. Pedro na ilharga o despertou. Esse anjo vai vir aqui com dois objetivos. Que você percebe dentro desse contexto. Primeiro objetivo, despertar. Segundo objetivo, tirar Pedro da prisão. É óbvio que o objetivo central do anjo é livrar Pedro desse cárcere. Mas antes de livrar Pedro do cárcere, ele precisa despertar. Porque o anjo aparece com a sua luz na prisão e Pedro não acorda. Olha o que o texto diz. E esse que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Ou seja, a luz dele apareceu na prisão, mas Pedro não acorda. Pedro está dormindo. Então o anjo vem e toca em Pedro. Para que haja um despertamento. Então duas coisas esse texto mostra para nós sobre o anjo. Que o anjo vem para acordar e o anjo vem para tirar Pedro da prisão. Pedro está dormindo. E esse dormindo aqui dele não é um dormindo espiritual. É um dormindo físico. Dormindo de corpo. Dormindo homem. Ele como homem está dormindo. De modo que o anjo vai ter que tocar para acordar ele. Porque muitas das vezes a nossa carne vai querer continuar dormindo. Mas a voz do Espírito está dizendo, levanta-te. De pressa. E aí Amém. 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 O Espírito quer que você durma, mas o Espírito quer que você se levante. A carne não quer acordar, a carne quer continuar dormindo, a carne quer continuar deitada, a carne quer continuar fazendo as vontades dela, mas a voz do Espírito para Pedro é, levanta depressa. Se você ficar a vida inteira dando ouvido a sua carne, você não vai se levantar, porque a sua carne não quer posicionamento, a sua carne está acostumada com aquilo que ela já está vivendo, mas você precisa ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito está dizendo, levanta depressa, mas a carne quer continuar dormindo. E para você alimentar o teu Espírito, você precisa parar de dar ouvido a carne. Eu vou repetir isso para alguém. Pare de ouvir a carne. Pare de escutar a carne. Porque ela vai te levar para longe das coisas de Deus. Enquanto o Espírito está te direcionando ao propósito, a carne está te direcionando a você permanecer da forma que está. Porque a carne quer que você continue dormindo, orar para quê, buscar para quê, ler a Bíblia para quê, se consagrar para quê, ter tempo com Deus de oração para quê? Para que tudo isso? A carne quer que você continue com a mesma vida, mas o Espírito está te dando uma direção, levanta, depressa, acorda. Enquanto você der ouvido à carne, você não vai conseguir se posicionar. Entende? Levanta-te depressa. Agora isso aqui. Perceba. A ordem do anjo é levanta depressa. Aí em seguida vai cair das mãos às cadeias. O anjo não quebra as cadeias para depois dizer levanta depressa. O anjo diz levanta depressa e depois as cadeias quebram, as correntes quebram das mãos. Eu vou repetir isso. O anjo não quebra as correntes para depois dizer se levanta. O anjo diz levanta depressa e em seguida as cadeias se quebram. Porque você precisa aprender a se mover pela palavra. Você precisa aprender a se mover por isso aqui, pela palavra. Deus não vai quebrar as cadeias para depois você se levantar. Você vai se levantar e Deus depois vai quebrar as cadeias. Levanta primeiro que a cadeia quebra depois. Levanta primeiro que as correntes quebram depois. Marcha primeiro que o mar vermelho se abre depois. Ora primeiro que os inimigos perdem depois. O teu problema é que você está querendo ver as correntes sendo quebradas para depois você se levantar. Mas você precisa entender o que é fé. Deus está querendo que você se mova pela palavra. E não pelas circunstâncias. 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 Enquanto você estiver olhando para as circunstâncias, as cadeias não vão quebrar Enquanto você ficar olhando para o tamanho do mar vermelho na sua frente, o mar não vai se abrir Você precisa se mover pela palavra que você recebeu do anjo E não me importa se tem corrente na tua mão, cadeia na tua mão Elas vão cair assim que você se posicionar Se mova pela palavra Pare de ficar esperando o mar se abrir para você marchar Você precisa marchar primeiro para o mar se abrir depois Você precisa mover a tua vida pela palavra e não pela razão E não pelos cálculos e não pelas circunstâncias Você precisa se mover pela palavra porque as correntes vão ser quebradas quando você se mover pela fé Deus não vai fazer para depois você tomar uma atitude, você precisa aprender a caminhar na fé Deus não vai quebrar a corrente para depois você ficar de pé, não Você vai se posicionar primeiro para depois as correntes caírem Existem correntes que não caíram na tua vida porque você não se posicionou Porque quando você olha para as correntes que estão nas mãos, para as cadeias que estão nos pés, você não se levanta Só que você não tem que se levantar pelo cenário que você vê Você tem que se levantar pela palavra Porque não importa como está o teu estado dentro dessa cadeia Se o anjo diz se levanta depressa, se levanta Se mova pela palavra Se mexa pela palavra Conduz a tua vida pela palavra Guia a sua vida pela palavra Direciona os teus passos pela palavra Algumas vezes você vai perceber que as circunstâncias vão dizer que não Algumas vezes você vai perceber que as circunstâncias vão dizer que não tem jeito Algumas vezes você vai perceber que as circunstâncias vão tentar atrapalhar a sua fé E se você ficar olhando para os obstáculos, para as correntes, para o cárcere, para os soldados que estão do lado Para o problema que está ao seu redor, você não vai se levantar Então guarde a palavra que você recebeu do anjo E pratique aquilo que o anjo mandou você fazer Ele vai se levantar As cadeias vão cair Aí o anjo vai dar uma segunda orde que é interessante isso aqui E disse o anjo Ata as tuas alparcas E lança As costas da tua capa Só para você entender Isso aqui é importante, tá? Só tome atitude Quando você souber quem está falando Enquanto você não sabe que voz é essa que fala com você Não se mexa E de fato Pedro não sabia se era físico ou espiritual Mas Pedro sabia que era anjo De fato Pedro não sabia se era uma visão que ele estava tendo Ou se era algo humano Na cabeça dele era espiritual Mas ele sabia que era algo de Deus Então entender que a voz que fala é a voz de anjo Faz você decidir de maneira certa E aí Então E aí 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 Amém. Amém. O problema é que você tá ouvindo a voz da namorada, a voz do amiguinho, a voz do colega, a voz de papai, a voz de mamãe, mas não tem ouvido a voz do anjo. Qual é a voz que você tem ouvido na prisão? Qual é a voz que você escuta quando passa por prisões? Você precisa entender quem fala com você. Tua vida tá uma confusão porque você tá ouvindo a voz dos outros e não a voz do anjo. Tua vida tá uma confusão porque você tá tomando atitudes baseadas no que você ouviu dos outros e não a voz do anjo, porque a voz do anjo te tira da prisão. Eu vou repetir isso. A voz do anjo é pra te tirar da prisão. Só que de tanto você ficar dando ouvido a voz de A, de B, de C, de D, você tá aprisionado em certas circunstâncias. E disse-lhe o anjo, quem é que tá falando? É o anjo. Ouça a voz do anjo. Se o anjo falar pra direita, vai pra direita. Se o anjo falar esquerda, vai pra esquerda. Se o anjo disser, para, para. Se o anjo disser, levanta, levanta. Se o anjo disser, deita, deita. Cinde-te e ata tuas sandálias ou alparcas. E lança as costas tua capa. Olha que interessante isso. O anjo tá com pressa, porque o anjo manda ele se levantar e ir depressa. Tá no texto, levanta e depressa. Então, uma atitude rápida. Mas não tanta pressa a ponto de dizer. Coloca a sandália. Coloca a capa. E me segue. Você não vai sair dessa prisão de qualquer maneira. Pedro, coloca a sandália. Coloca a capa. E me segue. Ajeite esse cabelo. Coloca uma maquiagem na cara. Seca as suas lágrimas. Porque você não vai sair dessa prisão igual um mendigo, andando com o pé no chão. Você vai colocar a sandália. Vai vestir sua capa. E vai sair. Você vai sair dessa prisão, mas não vai sair de qualquer maneira. Você vai sair dessa prisão, mas vai sair de cabeça erguida. Você vai sair dessa prisão, mas vai sair com sandália nos pés, com capa nas costas. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Põe um bom perfume. Se veste. Coloca as sandálias. Porque você não vai sair dessa situação de qualquer maneira. Você vai sair diferente. Diferente. Entendeu isso? Singe-te. E ata tuas alparcas. Você não vai sair de qualquer maneira. Coloca as suas sandálias e a capa também. E segue-me. Quem diz segue-me? Está atrás ou na frente? Vou perguntar de novo. Quem diz segue-me? Está atrás ou na frente? Vou perguntar mais uma vez. Quem diz segue-me? Está atrás ou na frente? Quem diz segue-me? Está atrás ou na frente? Se tu não voar nessa live Tu não voa nunca mais Segue-me 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 Entendeu essa profundidade? Deus nunca diz vai, Deus sempre diz vamos. E na frente? Você não percebeu, mas o anjo está na frente. Quem é que está tirando as pedras para você não tropeçar? Quem é que está abrindo caminhos para você passar? Quem é que está fazendo surgir as oportunidades para você entrar? Quem é que está tocando em gente que você nem conhece para você chegar em certos lugares? É o anjo que está na frente. Ele sempre está na frente. Segue-me. Segue o anjo. Não faz ao contrário, não diz para o anjo segue-me, segue você o anjo. Não é o anjo que tem que te seguir, é você que tem que seguir o anjo. Eu vou repetir isso. Não é o anjo que tem que te seguir, é você que tem que seguir o anjo. Então, para de viver pelos seus impulsos e comece a viver pela vontade de Deus. Para de viver pelas suas decisões precipitadas e comece a viver pela direção de Deus na sua vida. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, a porta de ferro, olha que fantástico isso aqui. Isso aqui é fantástico. Porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Isso aqui é tremendo, gente. Porque na medida que ele está andando e está seguindo o anjo, quando eles passam pela segunda guarda e chegam a porta de ferro, que dá para a cidade, a porta vai abrir sozinha. Eu vou repetir isso. A porta abre sozinha. Eu vou falar de novo. Essa porta aqui, ela abriu sozinha. Pedro não tocou na porta. É a porta que abriu. Você não vai precisar pegar em maceneta, em maceneta de porta. É só andar na obediência que a porta abre. Segue o caminho da obediência que as coisas fluem. Larga a vida que te leva para longe da direção de Deus, que você vai ver as portas se abrindo. Só tem um detalhe. Por que que essa porta está se abrindo aqui? Por que que essa porta está se abrindo? Eu vou fazer o caminho da vida. Eu vou fazer o caminho da vida. Não é você, é a presença do anjo. É só para você entender que essa porta está aberta não é por causa de você. Não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você toca, revela, tem dom de profecia, de revelação. Não é porque você tem formação, não é porque você tem oito, nove diploma, porque você fala espanhol, inglês. Não, não é você que faz a porta abrir. É a presença do anjo que está contigo. A presença do anjo abre as portas. Porque no dia que essa presença acabar, você nunca mais vai passar por portas abertas como passava antes. A porta não abre não é porque Pedro é bonito, é profeta. A porta só está abrindo porque tem uma presença acompanhando ele. Nunca foi você. Nunca foi tua oratória. Nunca foi tuas línguas estranhas. Nunca foi teu conhecimento. Nunca foi tua sabedoria. Nunca foi tua influência. teu jeito de ser, teu jeito de ser, sua simpatia, sua personalidade. Nunca foi você. Nunca foi a presença que caminha com você. Mas no dia que essa presença sumir da sua vida, as portas vão continuar fechadas. Você precisa andar debaixo dessa presença. Está vendo isso aqui? E se lhe abriu por si mesma, abriu sozinha. Você não precisa comprar oportunidade para a porta se abrir. Você não precisa mandar bilhetinho para a porta se abrir. Você não precisa pagar milhares e milhares para você pregar num congresso, chegar num evento para a porta se abrir. Não. Você está raso demais. Anda com a presença do anjo, porque ele abre a porta. E a porta que esse anjo abre, ninguém fecha. A porta que esse anjo fecha, ninguém abre. Você está preocupado porque estão tentando fechar a porta para você? Tentando te manchar? Tentando impedir você de chegar em alguns lugares? Ah, porque estão falando mal de mim. Estão tentando fechar a porta para mim? Fechar a porta? E quem é que anda contigo? Porque eles podem não gostar de você, mas tem que respeitar a presença de quem anda contigo. O diabo não gosta de mim, mas tem que respeitar a presença daquele que anda comigo. Nunca foi você, sempre foi a presença do anjo. É o anjo que abre, é o anjo que faz, é o anjo que cura, é o anjo que faz milagre, é o anjo que salva, é o anjo que transforma. É o anjo que faz todas as coisas, sempre foi ele. E percorreram a rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro tornando assim disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou, o anjo me livrou da mão de Heróide e de tudo que o povo dos judeus esperava. Judeus esperando a morte de um próprio judeu, Pedro. É sangue do sangue, mas está esperando a morte. É da mesma cultura, mas está esperando a morte. Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. É judeu, do mesmo sangue, mas está esperando Pedro ser executado. Cuidado porque às vezes as decepções vêm de pessoas que são próximas a nós. Cuidado porque às vezes as decepções vêm de pessoas que nascem com você na mesma casa, da mesma família, do mesmo sangue, até porque ninguém se decepciona com o inimigo. Nós só se decepcionamos com pessoas próximas. Estão esperando, mas vai esperar sentado. Porque o final de Pedro não será igual o final de Tiago. Deus tem um ciclo para a vida de Pedro ainda. Pode esperar sentado porque Herodes não mata, espada não mata, desgraça não mata, doença não mata. Deus tem um propósito na vida de Pedro ainda. E considerando nisso, foi a casa de Maria. Mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Onde muitos estavam reunidos orando e batendo. E batendo o Pedro à porta do pátio. A igreja está orando, Senhor solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Aí Pedro vai aparecer e vai bater na porta do pátio. A igreja está orando dizendo, Senhor, livra Pedro, esconde Pedro, guarda Pedro. A igreja está clamando na casa de Maria para Deus guardar Pedro. E Pedro vai aparecer aonde? Na porta. Batendo. Se tu não voar agora, tu não voa nunca mais. Se tu não voar agora, tu não voa nunca mais. Se tu não voar agora, tu não voa nunca mais. Se tu não voar agora, tu não voa nunca mais. Se tu não voar agora, tu não voa nunca mais. Amém. 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 A resposta da sua oração vai bater na sua porta. Eu não sei o que você tem orado e nem o que você tem clamado, mas a resposta da sua oração vai bater na sua porta. Amém. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido vai bater na sua porta. E conhecendo a voz de Pedro, não abriu a porta, mas correndo para dentro, ansioso que Pedro estava à porta, estás fora de ti. Mas Pedro... Amém. 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 Tem portas que é um milagre que abre, mas tem outras que é você que precisa perseverar, olha aqui, mas Pedro perseverava em bater, na outra Pedro andou a porta se abriu, nessa aqui ele está perseverando em bater, porque tem portas que o milagre abre, mas tem outras que você precisa aprender a perseverar, você vai desistir porque não passou no primeiro concurso público, você vai desistir porque recebeu um não da vida, você vai desistir porque algumas coisas você está vendo que deu errado, só que você precisa aprender que tem portas que vão se abrir na perseverança. Tem algumas que são milagres, que é Deus que faz, e tem outras que você tem que bater, 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 perseverar até a porta se abrir. Você precisa aprender a perseverar, porque no mesmo dia que ele viveu o milagre, ele também está aprendendo a perseverar. Nem sempre as coisas que Deus vai fazer, vai ser milagre, tem momentos que Deus faz milagres, mas tem momentos que a gente precisa aprender a perseverar. Para fechar essa mensagem, porque eu já te dei muito rolo, muito rolo, quem ficou aqui desde o início, está comendo muita palavra. Mais um detalhe que eu quase não vejo ninguém soltando, olha isso aqui, lembra quando o anjo estava na prisão, quando visitou Pedro, qual foi a ordem do anjo? Sim, sim, gente, atua as sandálias, alparcas e sandálias também, e coloca a capa. Preste atenção nisso aqui. Aparentemente, parece ser uma ordem meio doida, porque o cara está fugindo, Pedro vai estar fugindo da cadeia, então para quê? A necessidade de se arrumar, quem está fugindo é desespero, é pegar o mais rápido possível e ir embora dessa situação. Mas o anjo diz, coloca a sandália, veste a capa. Qual a necessidade do anjo dizer isso aqui? Preste atenção nisso aqui. Qual a necessidade do anjo mandar ele usar a sandália? Quando Pedro sai da prisão, olha aqui, e considerando ele nisso, foi a casa de Maria. Então Pedro vai sair da prisão e vai para a casa de quem? Para a casa de Maria. A casa de Maria não fica tão próximo assim da prisão. Mas a sandália que Pedro colocou dentro da prisão vai servir para ele não se desgastar e chegar na casa de Maria. Às vezes o anjo dá algumas ordens para a gente no meio do processo que a gente não entende o porquê que ele mandou. Por isso que a gente tem que só obedecer e levantar a cabeça. E confiar no Senhor, e depender dele, e crer nele que ele está fazendo o melhor. Mas a verdade é que se Pedro não está de sandália, Pedro não está de capa, ele não teria dificuldade de caminhar até a casa de Maria. A gente não sabe como estavam os pés dele. Ele estava preso, desgastado fisicamente. Só que aquilo que ele colocou na prisão vai dar suporte para ele caminhar até a casa de Maria. Entendeu isso aqui ou não? Tem coisas que Deus está te dando agora, nesse processo, que são ferramentas. que você não entende o porquê que Deus está te dando. Mas lá na frente, essas ferramentas vão servir para você atravessar caminhos. As sandálias que o anjo está mandando você colocar agora, você não sabe para que vai usar. Porque você está fugindo da prisão. Só que o anjo sabe que lá na frente tem uma caminhada na casa de Maria. Então, aquilo que você recebe no processo da prisão vai servir para você continuar a trajetória até o próximo ponto. As sandálias que o anjo sabe que vai usar um próprio, você não tem uma caminhada na casa de Maria. O anjo sabe que você está falando que... Amém. 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 Tudo que Deus te dá no processo vai servir para você chegar até o próximo ponto. Você está passando por um processo de feridas, você está machucada, passando por mágoas, traumas, frustrações, decepções. Mas tudo isso são sandálias que vão te ajudar lá na frente a atravessar a outros caminhos. Tudo isso são sandálias que vão te fazer chegar mais longe. Alguém vai ser alcançado através da sua vida. Alguém vai ser abençoado através do que você aprendeu. Alguém vai ser curado através da sua dor. Alguém vai ser liberto através dos seus processos. Alguém vai ser tocado através dos problemas que você viveu. Por isso carregue as sandálias que o anjo te deu. Porque ainda que você não entenda hoje o porquê que você está passando algumas coisas e o porquê dele mandar colocar a sandália lá na frente. Deus vai te apresentar alguém que vai passar o mesmo problema, a mesma trajetória, a mesma dor. E Deus vai usar todo o teu processo para alcançar o coração de alguém. Você não precisa entender agora. Você só tem que obedecer. Você não precisa nem saber o que fazer. É só ouvir a voz do anjo. E deixar com que ele guie os seus passos. Porque tudo que Deus te dá no processo vai servir para você chegar até o próximo ponto. Senhor, nós glorificamos o teu nome nessa palavra. E nós cremos que aqui tem pessoas que precisam de respostas. E que certamente não sairão desse vídeo e dessa live sem resposta. Nós estamos começando a nossa semana e eu quero declarar que essa segunda-feira vai começar com uma forma diferente. Vai começar com respostas, vai começar com milagre, vai começar com bênçãos. Que portas venham a se abrir, que o Senhor surpreenda a vida emocional, espiritual, física, conjugal. E todas as áreas dessa pessoa. Eu oro pedindo a tua bênção. A tua surpresa. No nome de Jesus. Amém. Resumo final da mensagem. Ninguém mata quando Deus decide que vai viver. É Deus que tem a última palavra de todas as coisas. Deus conhece os planos do inimigo. Deus sabe o que estão armando. E Ele vai chegar no ponto para que o mal não aconteça. Deus vai chegar no seu limite. Deus vai chegar no seu extremo. Quem tem promessa não dorme. Quem tem promessa dorme. Descansa. Pode dormir. Deus está te guardando dentro dessa prisão. O anjo vai visitar essa prisão. A carne quer que você continue dormindo. Mas o Espírito quer que você se levante. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. Qual a voz que você tem ouvido na prisão? É a voz do anjo? O anjo está na frente. Porque Deus sempre está na frente. Ele é o escudo que te protege. A porta se abriu sozinha. Mas não é você. É a presença do anjo. É aquilo que está em você que abre portas. A resposta da oração vai bater na sua porta. Pedro aparece batendo na porta enquanto a igreja estava orando. Deus vai fazer com que a resposta da sua oração apareça batendo na sua porta. Tem portas que o milagre abre. Mas tem outras que é você que precisa perseverar. Tudo que Deus te dá no processo vai servir para você chegar até o próximo ponto. Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Se Jesus não voltar, te aguardo aqui. Próximo domingo, às 11h41 da noite. Com uma palavra poderosa para o teu coração. Fica na paz. Amém. Amém. Amém.